Você sabe como funciona a câmara de combustão do motor dois tempos? E o que fazer nela para obter mais resultado na sua preparação? Seja para baixas rotações ou para altas rotações? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como ela funciona e o que você pode fazer nela para obter mais resultado na preparação do seu motor dois tempos. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora para o vídeo? Então pessoal, para a gente falar sobre a câmara de combustão eu fiz três desenhos aqui basicamente para a gente começar a entender sobre a câmara de combustão e hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre câmara de combustão do cabeçote do motor dois tempos, beleza? Sobre o cabeçote do motor dois tempos, tá? Para quem não sabe o que é a câmara de combustão a câmara de combustão é o espaço onde ocorre a combustão do motor ou seja, combustão, tá? É quando acontece aqui a explosão basicamente dizendo aqui deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui Então o que que acontece? Eu tenho aqui basicamente a vela aqui, certo? Eu tenho a vela aqui, tá? Vamos simular que a vela é no centro aqui do cabeçote, tá? Pode ser em outros lugares também, tá? Mas vamos simular que aqui eu tenho a vela no centro de cada cabeçote aqui, tá? Então o que que acontece? A câmara de combustão é o espaço onde ocorre a combustão do motor ou seja, onde ocorre aquela explosão basicamente dizendo só que é uma explosão controlada ou seja, o seu motor, né? Falando de motores dois tempos, a gente tem dois tempos ao mesmo tempo admissão e compressão, combustão e exaustão em outro tempo, certo? Então o que que acontece? Quando acontece a compressão, tá? E vai acontecer a combustão, ou seja, a explosão é o momento que a vela solta, acende, acende e queima a mistura que foi comprimida mistura o que? Mistura ar combustível que foi comprimida na câmara de combustão ou seja, a câmara de combustão é o espaço onde acontece a combustão do meu motor, certo? Só que a câmara de combustão ela também vai determinar o volume do meu motor, certo? Como assim o volume? O volume pra determinar a taxa de compressão do meu motor, beleza? Então o que que acontece? A gente tem, principalmente nos motores dois tempos a gente tem a taxa de compressão normal, certo? pelo sistema europeu e a gente também tem a taxa de compressão pelo sistema japonês que é aquela que quando você pega lá dá 6 por 1, 7 por 1, por quê? A do sistema japonês, ela começa a contar a taxa de compressão, o volume a partir do momento do fechamento da janela de escape, tá? Mas não é nesse ponto que eu vou entrar aqui hoje sobre taxa de compressão mas só vamos falar hoje sobre a câmara de combustão do motor dois tempos, beleza? Mas basicamente aqui pra vocês entenderem a câmara de combustão é esse volume aqui ou seja, ao momento que é comprimido a mistura ar-combustível então o que que acontece? Eu tenho aqui, ó só pincelando aqui que eu falei que a compressão, né? ela é medida, né? a partir do fechamento da janela de escape no sistema japonês, tá? é contada a cilindrada a partir daquele momento, certo? do volume total daquele momento pra contar, fazer o cálculo da taxa de compressão, beleza? mas só pra dar pra uma pincelada a gente não vai entrar nesse critério quando a gente olha pelo sistema normal de taxa de compressão a gente vai calcular a cilindrada mais o volume dividido pelo volume esse é o normal, tá? se fazer tanto em motores quatro tempos e você também consegue fazer em motores dois tempos só pra dar uma pincelada, tá? então o que que acontece? a câmara de combustão é esse espaço que acontece a combustão, certo? ou seja, essa explosão controlada aqui pra movimentar o meu motor, certo? ou seja, gera uma energia aquela combustão pega em cima da cabeça do pistão fazendo o meu motor se movimentar esse espaço da câmara de combustão ele é composto, né? pelo cabeçote, certo? pela tampa do cabeçote, né? diferente do motor quatro tempos no motor dois tempos a gente tem o cabeçote somente com a vela ou seja, ele funciona somente com uma tampa ali pra gerar essa compressão e a vela aqui no centro, certo? a vela no centro gerou a faísca a mistura foi comprimida e vai acontecer a combustão aqui ou seja, essa explosão controlada aqui dentro da câmara de combustão do meu motor, certo? diferente do motor quatro tempos não tem válvula aqui, ó se eu pegar um motor da CG150 a gente tem válvula aqui na realidade, certo? a gente tem válvula e no motor dois tempos a gente não tem válvula até porque é um motor de dois ciclos apenas beleza? de dois tempos apenas, tá? quatro ciclos, mas em dois tempos, tá? admissão e compressão no tempo combustão e exaustão em outro tempo beleza? então o que ele acontece? esse espaço da perna de combustão ele é formado pelo cabeçote ou seja, essa tampa do cabeçote é formado pelo pistão, tá? ou seja, o formato do seu pistão também vai mandar aqui se eu tiver um pistão côncavo ele é um pistão onde a face dele aqui, ó eu tenho um pistão côncavo, tá? onde a face dele, ele tem um volume aqui no centro então isso também altera a taxa de compressão o volume aqui da câmara de combustão, certo? outros fatores eu tenho um pistão taxado, tá? ele é cabeçudo dessa forma tá? eu posso ter um pistão assim ou eu posso ter um pistão aqui taxado mas de outra forma também ele tem um ressalto assim na cabeça dele no centro da cabeça do pistão então tudo isso altera o volume da câmara de combustão quando a gente fala da câmara de combustão a gente tem que falar sobre o volume porque isso influencia em muitos detalhes principalmente na preparação dos motores, beleza? então a gente tem que entender que a câmara de combustão é toda a razão entre a tampa do cabeçote e opções em cima e também o volume também quando a minha opção está em PMS chegou no máximo dele eu começo a contar a partir dali, certo? o espaço que eu tenho ali ou seja, o volume que eu tenho na câmara de combustão quando comprimido a mistura ar-combustível, beleza? mas só pra gente entender uma pincelada rápida aqui, beleza? falando em câmara de combustão a gente tem que entender que ela influencia basicamente pela questão do squish, tá? quando a gente fala assim os motores dois tempos a câmara de combustão ela vai influenciar no motor pra baixas médias rotações ou o motor pra médias altas rotações por que isso acontece? isso é devido ao squish hoje, lá fora, né? se a gente pegar um modelo mais novo aqui eu tô com um cabeçote da RX 180 é um motor mais antigo mas se eu pego um motor de uma moto mais nova uma gas-gás ou uma KTM ou até mesmo uma Husqvarna, tá? o que que acontece? a gente tem câmara de combustão totalmente diferente, tá? ou seja, é um motor já movido a líquido, tá? refrigeração líquida então eu tenho uma câmara de combustão parecida, tá? mas o formato é diferente por ser um motor com refrigeração líquida, tá? então o que que acontece? quando eu tenho um motor com essas características, tá? a câmara de combustão vai influenciar em alguns fatores é por isso que essas motos mais novas nos Estados Unidos a gente já vê algumas câmaras de combustão sendo vendidas, tá? nos Estados Unidos você consegue comprar, tá? talvez aqui no Brasil até você ache algum representante de alguma marca com a tampa de cabeçote pra você colocar talvez a sua KTM ou da sua moto importada da sua CR da sua YZ, tá? então o que que acontece? essas câmaras de combustão elas tem uma preparação nela, certo? tem algumas, tá? que elas tem um formato assim, ó dentro delas, tá? elas tem um formato assim, tá? e eu vou explicar porque que elas tem esse formato, tá? vamos supor que aqui é a câmara de combustão e ela tem esse formato assim feito em CNC não é feito a mão é um formato todo feito em CNC, tá? mas eu vou explicar isso também e tem opa, caiu aqui e tem a questão também do squish também na câmara de combustão beleza? então basicamente aqui pra gente entender o que vai influenciar na câmara de combustão do meu motor 200 na questão de desempenho é a questão do squish, certo? e a questão também é da turbulência que é gerado ali pra melhorar a homogeneização da mistura ar-combustível transformar ela em forma gasosa ainda mais deixar essa mistura em forma ainda mais gasosa pra me ter uma queima mais eficiente da mistura ar-combustível que tá sendo entrada ali pra dentro do meu motor porque o motor 200 ele tem algumas deficiências então a gente tenta melhorar em alguns lados, certo? alguns fatores do motor 200 pra me ter um melhor desempenho no motor 200, tá? então o que que acontece? primeiro passo a gente precisa analisar no motor 200 é a questão do squish e a questão do formato da câmara de combustão também que vai trazer um grande desempenho certo? e também taxa de compressão também que vai alterar muito o motor mas não é o ponto se a gente olhar só pelo lado da câmara de combustão a gente vai olhar pela questão, tá? do squish e também pelo formato e pela maneira de como essa câmara de combustão é formada, beleza? a taxa de compressão também poderia olhar por esse fator da câmara de combustão mas é um fator à parte se eu for falar só de taxa de compressão eu tenho que fazer uma nova videoaula aqui pra vocês aqui beleza? mas basicamente só pra vocês entenderem aqui quando eu falo de câmara de combustão eu fiz três desenhos aqui três formatos pra vocês entenderem a gente tem esse formato aqui o mais parecido com o motor da DT-180 tá vendo? esse cabeçote aqui ele já foi modificado aqui, certo? mas o formato dele é basicamente como essa câmara de combustão aqui esse motor basicamente ele é melhor pra baixas médias rotações beleza? e eu vou explicar o porquê já essa câmara de combustão aqui da RX-180 já é uma câmara de combustão já melhor pra médias altas rotações a gente tem um formato diferente ou seja um formato de sino aqui na câmara de combustão o que é melhor pro meu motor beleza? por que Otávio que é melhor? primeiro passo a gente tem aqui a questão do squish certo? pra quem não sabe o que é o squish o squish é a área de esmagamento da mistura ar-combustível ou seja o meu pistão ele está subindo aqui ó eu tenho três pistões aqui certo? então tá acontecendo aqui nesse momento a compressão da mistura ar-combustível aqui na câmara de combustão certo? quando o meu pistão ele sobe ele está comprimindo a mistura essa área aqui ó essa pequena área aqui que eu tenho aqui ó certo? esse tamanho aqui ó essa pequena área aqui que eu tenho certo? e o tamanho dela aqui também certo? e esse tamanho dela aqui ó vai influenciar certo? no desempenho do seu motor do estentos tá? porque quando eu tenho uma área de squish assim ó aqui também quando eu coloquei esse tamanho aqui ó é a profundidade aqui tá? eu tenho o tamanho do squish e a profundidade do squish tá? então o que que acontece? é a área de squish é a área de esmagamento tá? quando o meu pistão ele está comprimindo a mistura ele está quando o meu pistão ele está subindo ele está comprimindo a mistura a ar combustível essa área aqui ó é a área onde deixa eu só fazer um desenho aqui pra vocês entenderem ó o meu pistão está subindo então o que que acontece? nesse caso aqui ó o meu pistão aqui a mistura a ar combustível aqui ó tá? nessa área que é essa área pequena aqui ó ela está sendo comprimida parte da mistura foi jogada pro centro aqui da câmara de combustão certo? onde tem a vela aqui em cima certo? só que parte dessa mistura foi comprimida aqui nessa outra área aqui ó certo? essa mistura comprimida ela ajuda a gerar uma turbulência empurrando a mistura aqui pra dentro da câmara de combustão gerando uma turbulência também melhorando a homogeneização da mistura pra me ter uma queima mais eficiente dessa mistura além de que também essa área aqui ó ela rouba calor da mistura então eu vou ter menos calor aqui porque eu tenho o risco de ter mais calor numa região da câmara de combustão e gerar talvez uma detonação ou pré-ignição então o que que acontece? nesse caso aqui tá? mas dizendo com o ponto que a gente seria a pré-ignição tá? mas o que que acontece nesse caso? quando eu tenho a mistura mais comprimida ou comprimida aqui ela vai ser jogada aqui pro centro da câmara de combustão tá? e vai gerar uma pequena turbulência aqui só que o que que acontece? o tamanho do squish é... o tamanho tanto o tamanho dele assim na largura quanto o tamanho a profundidade dele vai influenciar no desempenho do seu motor dois tempos beleza? como assim ó tá? aqui eu tenho uma câmara de combustão da DT 180 então o que que acontece? é... ela tem uma profundidade grande se eu pegar aqui com o paquímetro aqui ó é uma câmara de combustão original se eu encostar aqui com o paquímetro e medir aqui ó eu tenho 3 milímetros de profundidade aqui no squish certo? depois eu vou explicar um pouquinho sobre a profundidade então eu tenho 3 milímetros aqui de profundidade aqui ó e tem um tamanho aqui também consideravelmente grande aqui na câmara de combustão certo? se eu pegar aqui na câmara de combustão é... da DT 180 ó eu tenho aqui ó praticamente nessa câmara de combustão 15 milímetros tá? 14 a 15 milímetros tá? vamos colocar que tem 14 milímetros aqui tá? depois eu vou explicar o porquê tá? então o que que acontece eu tenho uma profundidade e tenho uma largura então isso aqui vai influenciar muito como a profundidade ela é muito grande eu tenho 3 milímetros de profundidade aqui no squish o que que acontece a mistura ela não é tão comprimida assim simula comigo se eu tenho aqui quer ver? é... se eu pegar o apagador aqui ó peguei o apagador tá? ele tá subindo se eu tenho essa profundidade aqui ele tá subindo comprimiu uma certa quantidade nessa área do squish aqui certo? se eu reduzir essa base o que que vai acontecer? eu comprimo ainda mais a mistura porque o espaço ficou menor se eu tiver um espaço ainda menor vai comprimir ainda mais então a área de esmagamento quanto menor a profundidade dela maior mais eu vou comprimir ou seja a mistura a ar combustível aqui que está sendo comprimido pelo pistão certo? então mais eu vou comprimir ela se essa área aqui for menor tá? o que que acontece? pra motores de rua onde eu quero ter muita durabilidade e eu quero ter um motor confiável tá? nesse quesito de durabilidade tá? não olhando tanto para o desempenho quanto maior a profundidade melhor seria tá? só que não pode ser muito profundo porque senão eu não tenho uma taxa de compressão considerável tá? então não adianta também se colocar uma profundidade muito grande aí tá? mas em motores onde eu quero ter mais durabilidade eu posso deixar de um milímetro e meio para mais tá? aqui no caso na DT a gente vê um motor que tem três milímetros ali de profundidade eu poderia reduzir para eu ter um pouquinho mais de desempenho tá? agora quando eu olho para motores de competição a gente vai deixar ali entre zero seis a um milímetro a um milímetro e meio no máximo tá? para motores onde eu quero buscar mais desempenho porque a mistura ela vai ser mais comprimida quando a mistura é comprimida ela tem que sair por algum lugar concorda comigo? se a mistura ela é comprimida nessa área aqui para onde que ela vai? ela vai ser espirrada para cá certo? o pistão subiu ela vai ser espirrada para cá certo? então vai acontecer a queima normal a mistura vai ser vai acontecer a queima e a mistura que foi comprimida ela é jogada para o centro e a queima pega em cima dela só que o que acontece em altas rotações esse tempo aqui da mistura ser comprimida e jogada para o centro ela não é jogada em direção a vela ela é jogada assim nessa direção aqui porque o squish é meio quadrado ele não tem ângulo nenhum certo? quadrado quando eu falo é esse aqui ele é quadrado certo? aqui eu tenho ângulo aqui eu não tenho ângulo aqui o squish quadrado então o que que acontece? a mistura ela é jogada assim basicamente na lateral porque é exprimida ela espreme para cá certo? basicamente a mistura assim ela espreme para cá certo? e a frente de chama que está acontecendo vai pegar a mistura aqui só que em alta rotação é ruim então eu perco desempenho em alta rotação por isso que eu falo que essa câmara de combustão ela é melhor para baixas rotações porque em baixas rotações é bom o tempo que é gerado aqui é ok em alta rotação o meu pistão ele gira muito mais rápido do que essa frente de chama que ela está acontecendo aqui beleza? então a gente precisa entender também que a frente a velocidade da queima que está acontecendo aqui ela é inferior à velocidade do pistão em uma determinada RPM ou seja eu tenho um pistão girando a 12 mil RPM ele está girando rápido certo? então a queima ela acontece se eu tenho um pistão girando a 4 mil RPM ele está girando rápido mas em relação a 12 mil RPM é mais devagar certo? então a frente de chama aqui ela é mais lenta então eu perco um pouco de desempenho aqui tá? então esse é o primeiro passo que a gente precisa identificar que é o formato dela também um exemplo aqui eu tenho uma câmara de combustão em formato de sino mas o squish ele foi feito sem nenhuma angulação então da mesma forma a mistura é jogada assim ó dessa forma aqui pra cá certo? só que o que acontece com esse formato de sino vai ser melhor para o motor do acento pra mim ter um pouco mais de resultado do que esse formato aqui da câmara de combustão então aqui eu tenho um pouco mais de resultado aqui na queima ou seja nessa eficiência aqui da queima tá? mas basicamente aqui também pelo switch se eu tiver uma área menor vamos supor que aqui eu tenho agora nessa área aqui eu tenho 1 milímetro tá? nessa área eu tenho 3 nessa área eu tenho 1 e aqui eu tenho um espaço menor tá? eu tenho aqui na faixa de 12 milímetros então eu tenho uma área de esmagamento menor certo? a mistura ela é jogada basicamente ela não inclina mas ela é jogada mais porque o sino aqui eu tenho um espaço menor certo? então a frente de chama ela tem menos tempo em menos tempo ela vai queimar pra misturar combustível aqui certo? tem mais desempenho do que essa câmara de combustão aqui certo? essa outra câmara de combustão aqui já é uma câmara de combustão mais pra competição por quê? a mistura combustível aqui ela é comprimida vamos supor que a área de squish aqui ou seja é essa área aqui certo? essa área aqui tem 10 milímetros tá? a gente não pode considerar isso aqui como um motor 4 tempos tá pessoal? estou falando aqui sobre os motores 2 tempos tá? isso aqui a área de squish relacionada aos motores 2 tempos não aos motores 4 tempos beleza? e aqui eu tenho a área aqui o tamanho ou seja vamos supor que aqui eu tenho os F7 tá? então nessa câmara de combustão aqui ó eu tenho uma câmara de combustão de competição por quê? a área de esmagamento é menor então a mistura ela vai ser mais comprimida essa área aqui também o sino ele é mais raso então eu tenho mais empenho ou seja eu tenho menos volume mais taxa de compressão também aqui nesse caso tá? aí quando a mistura aqui ela é comprimida ela tem essa angulação cedo geralmente o pistão 2 tempos ele pode ter uma angulação também tá? geralmente alguns podem ser retos outros vão ter uma angulação assim ó dessa forma assim o pistão 2 tempos tá? mas é só um exemplo aqui no desenho tá? então a área de esmagamento quando a mistura ela for comprimida aqui o que vai acontecer? ela vai ser jogada pro centro da câmara de combustão a mistura é jogada pro centro ou seja quando a mistura a ar combustível aqui ela é comprimida ela é jogada pro centro da câmara de combustão o que que acontece? por que que eu tenho mais desempenho? porque lembra que a frente de chão aqui aconteceu a centeira então quando acontece a centeira a mistura foi jogada aqui também certo? aí vai acontecer o que? vai acontecer a frente de chão então a mistura começa a se queimar certo? quando a mistura começa a se queimar se eu tenho uma mistura jogando pra cima dela eu vou queimar mais rápido por que? simula que eu tenho fogo aqui na minha frente se eu tiver fogo pegar uma tampinha de álcool e jogar no fogo o que que vai acontecer? a frente de chão vamos supor que o fogo tá subindo as labaredas se eu jogo o álcool vai subir mais rápido ainda por que? quando o álcool começar a pegar lá dá um exemplo do álcool tá? quando o álcool começar a pegar lá vai começar a o fogo vai em direção ao álcool então o que que acontece? eu tenho mais desempenho aqui nesse caso aqui por que a cama por que a frente de chão tá acontecendo e a mistura ela não tem que pegar cá embaixo essa mistura aqui queimada que foi comprimida aqui pelo squish não ela é direcionada para o centro da chama ou seja pra onde tá acontecendo a chama então eu vou ter mais desempenho por que? a queima da mistura com o shiva aqui vai ser mais rápida quando a queima é mais rápida eu melhoro as altas rotações tá? então o squish aqui na realidade também ele também gera essa turbulência certo? ou seja quando ele joga pra cima também vai gerar uma certa turbulência da mistura com o shiva o que vai deixar ela mais homogênea e quando eu tenho uma mistura mais homogênea mais em forma gasosa melhor vai ser a eficiência da queima então eu ganho desempenho também quando eu faço esse tipo de squish no meu motor 200 lembrando aqui que a profundidade é o que eu mencionei pra vocês se eu quero um motor mais pra durabilidade eu vou deixar original certo? eu posso deixar o motor original se eu quero um motor onde eu quero mais desempenho eu vou deixar uma área de squish menor ou seja uma profundidade menor e o tamanho dela aqui vai influenciar também o que que acontece pra motores de competição tá? em motores 200 a área de squish ela vai variar pra motores de mais altas RPM 40% certo? pra motores pra baixas rotações seria 55% da área do pistão lembrando que a área do pistão é o raio se eu tenho um pistão de 66 milímetros o raio dele é 33 milímetros então eu pego 40% de 33 milímetros se eu pegar aqui ó deixa eu pegar a calculadora aqui ó se eu pegar aqui ó 33 milímetros menos 40% tá? eu tenho aqui ó 13 eu teria aqui uma área de squish de 13.2 tá? o que que acontece aqui nesse caso? é abaixo aqui de 40 é mais pra altas rotações acima de 55 é no motor pra baixas rotações altas rotações certo? altas é vou escrever aqui ó altas RPM certo? baixas RPM tá? então o que que acontece aqui ó eu tenho um motor abaixo com o squish de tamanho abaixo disso é pra altas RPM e acima disso pra baixas RPM altas RPM baixas RPM tá? esse tamanho aqui de 3 milímetros aqui ó é essa área aqui certo? é essa área aqui quanto menor ela for vai ser mais pra altas rotações só que não adianta ela ser muito pequena certo? se essa área ela for muito pequena o que que vai acontecer eu não tenho uma área de esmagamento é satisfatória então a turbulência dentro da câmara de combustão não vai ser tão grande então não melhora a eficiência da queima então não adianta eu pegar aqui e fazer uma área de squish aqui de um tamanho de squish aqui de 2 milímetros peguei lá 2 milímetros olha só pra vocês terem uma ideia 2 milímetros ó só pra vocês terem uma ideia 2 milímetros seria isso aqui ó fazer uma área de squish aqui ó de 2 milímetros ah Otávio mas na 150 eu medir lá a área de squish é pequenininha 4 milímetros 5 milímetros aqui a gente tá falando de motores 2 tempos a gente não tá falando de motores 4 tempos aqui a gente não vai analisar a preparação dos motores 2 tempos com preparação de motores 4 tempos beleza? vão ter similaridades? sim vai ter principalmente na eficiência da queima na turbulência dentro da câmara de combustão então tudo isso vai influenciar certo? mas a preparação do motor 2 tempos é diferente da preparação do motor 4 tempos basicamente algumas fórmulas vão ser a mesma coisa mas não é a mesma coisa a preparação de um motor para outro motor até porque os funcionamentos dos dois motores são diferentes beleza? então o que acontece eu sempre analiso a área e a profundidade pra me melhorar a eficiência ou seja aumentar a turbulência da mistura ar-combustível direcionar ela pro centro da câmara de combustão pra me ter uma eficiência melhor da queima da mistura ar-combustível dentro da câmara de combustão beleza? é por isso que algumas câmaras de combustão quando você tem uma importada e você vai comprar só a tampa da câmara de combustão de competição geralmente elas podem vir com esse trabalho nela aqui eu vou colocar uma foto pra vocês terem uma ideia de uma câmara de combustão assim vamos supor que eu tenho uma câmara de combustão aqui ela tem tipo um detalhe nela vou colocar essa foto que vocês estão vendo aí certo? esse detalhe feito ou seja numa câmara de combustão de competição o que que acontece? pra que que eu tenho? além de que também ela tem a área de squish a câmara de combustão ela é mais rasa o que aumenta a taxa de compressão e esse trabalho aqui da câmara de combustão que é feito em CNC pra que que funciona isso aí Otávio? isso aqui funciona pra aumentar a turbulência da mistura ar-combustível na câmara de combustão quando aumenta a turbulência aqui mais homogênea fica ou seja quanto mais homogênea mais em forma gasosa essa mistura vai ficar quanto mais em forma gasosa mais homogênea maior a eficiência da queima da mistura quando eu tenho mais eficiência da queima da mistura ar-combustível dentro da câmara de combustão eu ganho mais potência mais desempenho no meu motor e até mesmo economia de combustível porque eu tenho uma queima mais eficiente se eu tenho uma queima mais eficiente de toda a mistura ar-combustível eu tenho mais desempenho tenho mais eficiência e menos e acabo economizando também no combustível porque a energia dessa mistura ar-combustível na câmara de combustão vai ser maior então eu também tenho uma economia de combustível porque aí eu não preciso fazer uma regulagem com tanto combustível sendo desperdiçado porque eu não tenho quando é desperdiçado é quando eu não tenho uma queima eficiente da mistura ar-combustível então eu tenho essa câmara de combustão de competição onde ela busca avisar essa eficiência aqui da queima da mistura ar-combustível só pra vocês entenderem funciona assim um exemplo eu tenho um combustível certo o que que acontece o combustível em forma líquida quando aumenta a turbulência é como se eu jogasse mais e batesse um combustível no outro além de eu misturar mais as moléculas de oxigênio com o combustível o que que acontece o combustível quando ele vai bater um no outro ele vai acabar se expandindo quando ele se expande dentro da câmara de combustão isso vai se tornar em forma gasosa não estou entrando aqui na parte do combustível que um vai roubar calor por exemplo do álcool precisa roubar calor de algum lugar para evaporar certo mas é só dando uma pincelada geral só pra ter o entendimento da câmara de combustão beleza então o que que acontece a queima do combustível da mistura ar-combustível quando ela é mais homogênea certo as moléculas são mais misturadas todo combustível ele tem uma razão estricométrica ou seja ele precisa ter uma quantidade de oxigênio e uma quantidade de combustível exata pra ter uma eficiência ou seja pra ter uma queima eficiente então quanto mais homogênea essa mistura entre o oxigênio e o combustível ela fica maior vai ser a eficiência da queima desse combustível se eu tenho uma maior eficiência dessa queima mais desempenho eu trago porque se eu tenho uma maior eficiência maior vai ser a energia da queima então mais desempenho eu tenho dentro do meu motor 200 é por isso que existe algumas câmaras de combustão de competição então quando a gente fala de câmera de combustão do motor 200 para desempenho o que a gente vai olhar a gente vai olhar o formato da câmera de combustão que também manda muito a gente vai olhar a profundidade e o tamanho do squish que também vai mandar muito na questão de desempenho do motor certo nesse quesito e também pra melhorar a eficiência da queima aqui na câmera de combustão pra me ter um melhor desempenho quando eu tenho uma eficiência menor essa câmera de combustão acaba se tornando pra baixas rotações porque em alta rotação ela vai ficar deficiente quando eu tenho uma eficiência maior da queima da combustão e ela se torna mais rápida nesse exemplo aqui o que acontece eu tenho mais desempenho no meu motor 200 e a câmera de combustão também ela vai ditar o volume dela vai ditar a questão da sua taxa de compressão que também vai mandar muito na questão do motor 200 que é a taxa de compressão e a questão do squish aqui e o formato da câmera de combustão melhora a eficiência da queima e a mistura deixando a mistura mais homogênea dentro da câmera de combustão beleza? então esse é o primeiro passo da câmera de combustão que você vai olhar quando você estiver preparando o seu motor lembrando que nesse caso aqui eu coloquei 0,7 você pode deixar no máximo no máximo aqui com 0,6 no máximo com 0,6 só que o que acontece com 0,6 você corre o risco do seu pistão bater no cabeçote então você precisa analisar o tamanho fazer as medições corretas do squish para você saber se não está pegando se você tem uma medida de segurança dentro da câmera de combustão principalmente na área do squish onde o pistão ele comprime a mistura porque não adianta ter um espaçamento muito menor e o meu pistão vinha pegar porque quando o meu motor ele aquece o que vai acontecer? as peças se dilatam se eu tiver um tamanho muito pequeno vamos supor 0,2 0,2 milímetros de squish muito pequenininho o que vai acontecer? se as peças se dilatarem o meu pistão pode pegar na câmera de combustão e isso vai danificar o meu motor então abaixo de 0,6 o risco é muito grande do pistão pegar no cabeçote acima de 0,6 já é um valor onde você vai usar mais para compensar os motores de rua deixem no mínimo com 1 milímetro para você ter uma durabilidade boa e não correr o risco do seu pistão bater no cabeçote beleza pessoal? se esse vídeo te ajudou se alguma coisa que eu falei que te ajudou de alguma maneira aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar compartilha com seus amigos aí nas redes sociais e comenta aqui embaixo para mim qual o formato da câmera de combustão você já usou no seu motor dois tempos e o que você teve mais resultado que eu vou fazer o possível para responder a maioria dos comentários beleza? e é isso aí eu te vejo no próximo vídeo tchau 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 tchau